Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma novidade do ManyChat para o Instagram. Olha só, eu estou aqui nesse fluxo que foi feito para o WhatsApp, porque no WhatsApp, se eu clicar aqui, você vai ver que já existe áudio e vídeo, só que isso não tinha ainda para o Instagram. Então como é que você faz para usar áudio e vídeo não no WhatsApp, mas no outro canal como o Instagram? Então vamos lá, o que você vai fazer primeiro é criar um fluxo. O que eu vou fazer aqui para ficar mais simples? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em Automation, vou criar uma palavra-chave, só para teste mesmo, entendeu? E aqui, por exemplo, se eu pegar e rolar essa tela aqui para baixo, olha só, você vai ver que, por exemplo, tem aqui Bom Dia. Quando a pessoa manda Bom Dia no Instagram para a nossa conta da Adrien Builder Lab, o que acontece? Deixa eu abrir aqui o fluxo para você ver e aumentar o tamanho aqui da tela para você enxergar bem. Pronto, olha só, eu coloquei um randomizer com duas opções, então a pessoa pode vir para um lado ou para o outro, e isso aí vai variar de pessoa para pessoa, porque eu marquei aqui o caminho randômico, o caminho aleatório. Então, inclusive, a mesma pessoa pode cair uma hora nessa mensagem, outra hora nessa mensagem, por causa do randomizer. E aí, espero três segundos e dou aqui Bom Dia, falando aqui para a pessoa digitar menu, para ver as opções de menu, ou Bom Dia, e se quiser conversar com uma pessoa, envia a mensagem em pessoa. Beleza, mas eu posso também fazer o seguinte, colocar aqui como próximo passo, ou substituir isso aqui, se eu quiser, aqui no Instagram. Olha só que legal, agora nós temos áudio, nós temos vídeo, que doido, né? Então, agora eu pego aqui, por exemplo, áudio. Ele quer saber qual é o arquivo de áudio, então você clica e escolhe um arquivo do seu computador. Então, eu vou pegar aqui da nossa pasta, que eu gravei esse arquivo de áudio, que é um Bom Dia, e coloco aqui. Aí demora um pouco para carregar. Por falar nisso, por falar nisso, é interessante também você fazer o seguinte, deixa eu mostrar para você. Existe esse site chamado MP3 Smaller, que serve para reduzir o tamanho do MP3. Exatamente. Por que isso? Porque você não quer que demore demais para carregar aquele arquivo de áudio. E outra coisa importante, você não quer também mandar um arquivo gigante de áudio para as pessoas no Instagram, e muito menos de vídeo. Você não vai mandar arquivos grandes de vídeo, longos, né, que eu falo, que vão demorar para carregar, certo? Você não sabe também se as pessoas estão usando o Wi-Fi o tempo todo. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui nesse site, MP3 Smaller, clicar aqui em navegar, pegar o arquivo seu, que eu acho que esse aqui está com 160 e poucos Kbytes. Aí você clica aqui em abrir, eu acho que ele vai mostrar o tamanho aqui dele. Bom dia, MP3. Ele já escolheu o arquivo, né? Aí aqui embaixo, ó, tamanho de arquivo pequeno, né? Ou seja, ele vai dar uma encurtada. Tem várias opções aqui, certo? Tem várias opções. Eu vou reduzir aqui. Você pode reduzir mais ainda para 32 Kbps, por aí vai, certo? No instante aqui, ele vai reduzir para isso aqui, ó. Para o tamanho de arquivo pequeno, de MP3 ainda, certo? Mais 64 Kbps. E aí você clica aqui em carregar arquivo. E se carregar arquivo, é o upload. Ele vai pegar no meu computador e jogar nesse site, certo? E aí ele vai dizer quanto que ele conseguiu encolher, né? Diminuir o meu arquivo. Olha, ele conseguiu reduzir na metade, ó. Mais da metade. Ele reduziu em 58%. Ele tinha 161 Kbps, agora tem 66. Então, faça isso também, certo? Clica aqui depois, ó, para poder baixar o arquivo compactado. Olha, ele baixou ali o arquivo compactado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá no Manichet e vou trocar. Eu vou tirar aquele arquivo e vou colocar um outro no lugar. Então, estou aqui, certo? Eu vou clicar nesse X aqui para tirar esse arquivo. Vou clicar dentro agora aqui de áudio e vou escolher o novo arquivo. Que deve estar aqui em downloads. Está aqui, ó. Bom dia. Então, esse é o arquivo novo, encolhido. Encurtado. Então, pronto. Esse aqui, né? Você vai enviar para as pessoas um arquivo mais rápido de carregar. Beleza. Feito isso, né? Eu posso até colocar aqui também, certo? Duplicar esse cara só para poder fazer o nosso teste. Porque eu não sei aonde que eu vou cair, né? Se eu vou cair aqui ou aqui, certo? E aqui eu faço a conexão desse cara para cá. Perfeito. Agora que já foi feito isso, eu posso publicar, se eu quiser que todo mundo veja esse bom dia e receba a mensagem de áudio. Ou apenas testar. Só eu que vou ver. E aí eu pego meu celular, nesse instante. Deixa eu só desbloquear aqui, né? E entrar lá na página, na conta, né? Da Dream Builder Lab. Porque eu estou como Rosinaldo aqui, certo? Mas eu vou mandar a mensagem para a Dream Builder Lab. Então, estou aqui como Rosinaldo mandando mensagem para a Dream Builder Lab. Você está vendo aqui no lado esquerdo da tela. Então, vamos fazer esse teste. Como é que eu faço o teste? Clique em Preview. Ah, sim. Detalhe. Aqui eu deixei um texto, está vendo? Eu esqueci de apagar esse texto. Tem que apagar, certo? Porque eu não vou mandar outro texto. Pronto, é só o áudio. Então, vamos aqui de novo. Clica aqui e tira essa caixa de texto. Eu esqueci de colocar. Porque quando você clica, né? Para colocar uma nova etapa. Aqui um novo passo dentro do seu fluxo. Ele já joga aquela caixa de texto. Eu esqueci de apagar. Beleza. Então, agora que ela está ok. Vou fazer o preview. Aí, quando eu cliquei aqui em preview, olha só o que ele falou. Que esse formato aqui do MP3 não é suportado. Ele fala para usar qualquer coisa que seja WAV, qualquer coisa M4A. Então, o MP3 puro, já que está aqui, ele não pegou. O que eu vou fazer, então? Eu vou converter esse MP3 para M4A. E isso aí, tem sites que fazem isso. Você pode procurar convert MP3 para M4A. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou mostrar aqui na tela para você. Bacana. Entrei, então, nesse site chamado Convert.io. Aí, eu clico aqui para selecionar o arquivo. Procuro o meu arquivo que está lá em Downloads. Bom dia. Que é o MP3. Que já foi encurtado. Legal. E ele vai converter para M4A. Está vendo aqui no meio? Aqui, olha. M4A. E aí, eu clico aqui. Eu posso adicionar mais ficheiros? Mais arquivos? Posso. Mas, eu vou clicar em Converter. Ele está convertendo aqui. A Converter. Pronto. Concluído. E agora, você clica em Descarregar. Que é fazer o download para o seu computador. Do arquivo Bom Dia M4A. Voltando, então, agora aqui. Eu vou pegar agora e colocar aqui um arquivo M4A. Qual dos dois? Quando eu passo o mouse em cima, ele mostra que esse é o arquivo M4A. Então, é esse cara mesmo. Legal. Ele está subindo ali. E lembra que ele é o convertido compactado. Então, esse aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa. Feito isso. Agora sim, eu tenho um arquivo M4A. Espero que agora não dê mais erro na hora que eu for fazer o preview. Beleza. Basta mandar essa mensagem 137. Ela é uma mensagem temporária. Só vai funcionar agora uma única vez. Vou mostrar, então, meu celular na tela. E vou mandar aqui, usando o celular, a mensagem 137. Para ele rodar só para mim, aquele, esse fluxo que está aqui na tela. O fluxo de Bom Dia. Então, ele mostrou, ó. Bom Dia. Lembre que se quiser ver o menu de opções, ele espera 3 segundos, lembra. E está aqui o arquivo. Então, se eu der play, não sei se vocês vão ouvir a mensagem que eu gravei. Vamos ver. Bom Dia. E não se esquece, hein. Digita aí. Power. Para você conhecer todos os detalhes da nossa comunidade. Manichat Power. Pronto. Então, arquivo de áudio. Beleza. Formato M4A que eu usei. Podia usar o outro WAV, mas ele é mais pesado. M4A é um arquivo mais leve. Show. Agora, digamos que eu queira. Eu não vou publicar isso aqui, certo? Não adianta. Talvez eu faça isso depois. Coloque aqui. Vamos deixar aqui o Bom Dia. Vamos deixar publicado aqui. Pronto. Está publicado. Quem mandar um Bom Dia para Dream Builder Live vai poder ouvir minha voz lá. Legal. Então, feito isso, agora eu vou mostrar aqui rapidamente o de vídeo, né? Então, para isso, eu vou criar uma palavra-chave aqui, rapidinho, só para eu poder rodar isso aqui com você. E aí, clico aqui em Keyword. Vou chamar de Drone. Você vai falar Drone? Mas o que é isso? Mensagem contens? Não. Mensagem é. Mensagem é Drone. Canal Instagram. Aqui a gente está querendo testar vídeo. E vou clicar aqui nesse botão azul. Aqui quase você não está vendo, mas é um botão. Então, para criar, aqui, salvei. E vou clicar em Create New Reply para abrir um novo fluxo, uma nova resposta para essa mensagem Drone. Então, aqui é só o seguinte. Estão vendo que ele cria a caixa de texto? Eu vou colocar aqui, ó. Vídeo de Drone da minha quadra em Brasília. Pronto. Feito isso, aí eu coloco aqui vídeo. Certo? Clico aqui em vídeo. Ah, sim. Vídeo. Mesma coisa. Você tem que encurtar o tamanho do vídeo. Eu vou mostrar para você um site que faz isso. Esse é o Video Smaller. Lembrando, não é propaganda nem nada. Você pode pesquisar. Você vai achar vários softwares que fazem isso. Que convertem de um tamanho para o outro. Encolhem aquele arquivo. O meu arquivo está com 1 MB e pouco. Certo? Ele fala que ele recebe até arquivos de 500 MB. Você não vai mandar um arquivo desse, né? Aí você clica em navegar. Vai lá na pasta onde está a pasta do drone. Que é esse aqui, ó. Instagram Drone. Que é um videozinho aí, bem de alguns segundos só. Que mostra a minha quadra aqui de Brasília filmada com o meu drone. Aí eu clico aqui em abrir. E já escolhi, né? Aí agora, eu posso tirar o áudio do vídeo. Eu posso baixar mais ainda. Usar pouca compactação. Não baixar mais ainda, não. Usar pouca compactação. Eu não vou marcar isso aqui. Nem isso, certo? Beleza? Feito isso, eu clico em carregar vídeo. Que é o upload. Ele está pegando o meu computador. Jogando lá para o site do Video Smaller. Para fazer o quê? A compressão do vídeo. Diminuir o tamanho desse vídeo. E aí ele vai dizer se realmente ele conseguiu diminuir. Quanto por cento? Diminuiu 25%. Já está bom. Diminuiu de 41 MB. 1,5 MB quase. Para 1 MB. Então é menos espaço de tempo de banda. Para a pessoa ficar baixando no celular dela. Então ele diminuiu bastante. O que eu faço? Clico aqui em download file. Para baixar do site Video Smaller. A versão compactada. Aí ele está baixando agora. Agora ele baixou para a minha pasta downloads aqui do meu computador. Ele está varrendo aqui o meu antivírus. Para ver se tem vírus. Beleza, não tem. Vou agora para o Instagram. Lá para o Manishad. No Instagram. Vídeo de drone na minha quadra. Eu clico aqui. Já tinha colocado aqui a opção de vídeo. Então eu clico aqui em vídeo. Escolho. Isso não tinha antes. No Instagram. Foi lançado essa semana. A gente está na segunda semana de setembro de 2022. Aqui. Instagram. Andorne. Com um mega apenas. Aí clico aqui. E abrir. Aí está jogando. Está vendo que é mais pesado. É um arquivo. Ele é MP4. Vamos ver se ele vai reclamar aqui. Eu vou publicar. Ah, MP4. Beleza. O formato de vídeo. Então é MP4 mesmo. Ele aceita. De boa. É MP3? Não. Você viu. Legal. Como é que eu testo isso aqui agora? Lembra que eu criei aqui. Isso aqui é um fluxo de resposta para quando a pessoa manda mensagem drone para o meu chatbot. Não adianta mandar essa mensagem que eu vou apagar isso aqui. Não adianta que eu vou desativar. Mas vamos lá então. Vou mostrar aqui na tela o meu celular. Já estou com o teclado aí na tela do celular. E vou digitar a mensagem drone. Para quê? Para que esse fluxo que está aqui na tela que você está vendo seja acionado em resposta quando a pessoa digita exatamente. Por isso que eu escolhi message is. A mensagem é drone. E só drone. Vou clicar em enviar. Vídeo de drone. Olha aí. Eu estou no Wi-Fi aqui de casa. Vamos ver o tempo. Dá uma demorada. Olha só. O tempo que demora para aparecer esse vídeo aí ser carregado e enviado pelo Instagram. Isso aqui é um detalhe. Demorou, está vendo? Mas está aqui. Isso é um detalhe. Eu vi já o pessoal do suposto Manichet, explicando lá no grupo que eu faço parte. Porque eu sou certificado do pessoal do Manichet. Então eu tenho acesso a coisas que as pessoas comuns não têm. Eu sou certificado. Eu sou uma agência certificada. A Dream Builder Lab é uma agência certificada. E eu tenho também a certificação de Messenger Marketing Expert. Então eu fiz uma prova. Duas, na verdade. Para poder passar nessa certificação. E poder ganhar um selo. Certo? Que eu vou mostrar aqui na tela. Em algum lugar. E você deve estar vendo esse selo. Que eu tenho direito a estar sendo divulgado pela empresa Manichet. Então está aqui o vídeo. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou dar play nele aqui. Então você está vendo que... Está vendo a tela do meu celular, certo? A tela do Instagram. Então está aí. Esse vídeo não tem áudio. Não adianta eu achar. Pô, cadê o som? Não. Quem não tem som mesmo. Eu baixei lá do Instagram. E o Instagram baixa sem a música. Mas está aí. Legal. E aí ele começa a tocar de novo. Até clicar em X aqui no canto, né? Pronto. Então você consegue agora ver. Você viu como que faz para mandar áudio. Áudio e vídeo usando o Instagram. Então não se esquece. Se você curte esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal. E assina. Ativa aquele sininho das notificações. E se você quer fazer parte da nossa comunidade Manichet Power. Onde nós temos reuniões de mentoria a cada duas semanas. E além disso, você faz parte de um grupo VIP no Telegram. Para poder tirar todas as suas dúvidas. E além disso, você tem acesso a um curso completo sobre o Manichet. Com todos os novos recursos. E constantemente atualizado. Se inscreva na comunidade Manichet Power. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Para você poder se inscrever e assinar essa comunidade. Que tem um pagamento mensal. Bem tranquilo. Bem suave. Para você poder fazer parte da melhor comunidade Manichet do Brasil. Grande abraço.